Pimidinha Segure minha mão Saia do chão Não se pendure na janela Não quebre a tela Largue a panela Preste atenção Lá vem o carro Não chute o sapo Vista ao casaco Princesinha Ponha o capacete Cuide do esquente Não chegue tarde Não faça alarde Feche o chuveiro Não coma ligeiro Preste atenção Aí tem tubarão Não vá pro fundo Você não é todo mundo Jovenzinha Não se culpe em vão Outros virão Prometerão lhe conquistar Tais papos frágeis São descartáveis Preste atenção Que a vida ao seu balão É o que lhe vale Seus próprios ares Senhorinha Conte do trabalho No feriado Venha com a tropa É um presente É um presente que importa deixei na porta a receita da torta preste atenção na vida tem razão quem vive sem rancor e sabe me dar valor ao mais puro amor puro amor puro amor puro amor puro amor puro amor na 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 Obrigado.